Então, paguei por Draco e Mike Minas Me tornei o capitão da primeira divisão Provento não serem mais que eu já fui A força que me aponta de possui Eu preciso mudar, pro futuro mudar Entre as guias do tempo apagar Não importa o quanto vai mudar Eu preciso mudar Que eu consiga salvar